Aí a gente foi pro nosso canal Nossa, o nosso canal Ai, gente Eu faz aí Mostra aí Mostra aí que eu mostro aqui Mas tinha, eu faz aí, né? Tinha, eu faz aí Depois eu mostro aí Eu fazia qual? Eu fazia... Quem fazia? Você fazia com quem? Com a Bu Você participava também Desse aí, mas eu era um quadro dentro do quadro, não era? Eu e a Janine, né? Então era isso mesmo As humilhadas foram exaltadas Ah, exatamente Cresceu na vida Agora quem vai pra Cancun e tem um quadro fixo é a Tatá agora Mas, gente, vocês sabem Eu acho que é legal de contar essa história Que ninguém sabe Não sei se a gente já falou isso Que quando a gente tava numa agência, todo mundo E aí quando criaram o nosso canal Foi porque não existia ainda essa questão de influenciador Não existia Era tipo blogueira Só que a gente não tinha blog Então a agência não sabia como vender a gente E aí eles falaram, ó Vamos criar um canal no YouTube A gente coloca todas E aí a gente vende vocês como youtubers Lembra a dica? Nossa, e foi... Começou, né? O boom Foi, foi A gente foi super despretensiosa Nossa, eu fui fazer o piloto Aí eu nem sabia se eu ia participar Eu nem conhecia vocês direito Lembra? Eu cheguei Ai, tá Que a gente gravou na casa da Mari Sim Nossa, isso... Antes de ter a produtora lá Aham Que legal Meu Deus Eu gravei o piloto Daí deu certo Eu lembro que tava fazendo um delineado Encenando o delineado Aí a gente fez Depois eu mostrei Faz aí Era o nosso quadro Começou com o quê? Faz aí ou mostra aí? Começou com faz aí, né, gente? Não sei Tem vídeo aí? Eu acho que é Vocês falavam Faz aí que eu faço aqui É, faz aí que eu faço aqui Mostra aí que eu mostro aqui Nossa, esses dias eu tava revendo esses vídeos Amiga São muito bons São muito bons São umas coisas, tipo Mas, ô Eu nem... Não, obrigada Eu nem sei o que eu fazia O que a gente fazia O que a gente fazia? Era ensinar Eu ensinava coisa de cabelo Era fazer um Mr. Maker É, e tipo assim Não tinha muita coisa assim Que a gente mostrava Era tipo O que tem na nossa bolsa? Eu lembro que a gente colocava um monte de coisa na bolsa Pra mostrar Porque a minha bolsa era pequena Tipo, era documento Às vezes o documento atrás Era mentira Bruna forjava a bolsa Para mostrar no canal do YouTube Vai ter um corte Vai ser assim Vai ser Desmultindo o nosso canal E era pauleira A gente gravava vários vídeos num dia, né? Isso que era difícil Por conta disso Porque aí A gente ganhava pouco Ai, esse é o faz aí, não é? É É, começou no faz aí Com a camiseta Gente, tie-dye Vocês lançando tendência Olha Tie-dye de galáxia O meu era Flá Pavanelli ainda Nossa, é verdade O Jimmy me maquilou esse dia Acho que você também, né amiga? Gente, a Bruna tá igual ainda E você, amiga, não Amiga, eu não tô igual não Você não tá igual não Mas a Bruna tá igual, olha aqui Maravilhosa Ainda tem o cabelo com o Baby Não ouvindo nada Essa edição O que que tá acontecendo? Entrou um negócio X Gente! Gente, a gente tipo assim Cara, mas Vocês ensinando a fazer tie-dye Que ano que é isso? Bate um pouquinho Pra gente ver o ano Olha quantas visualizações Cadê? Onde mostra? Não, é mais pra cima É pra cima, perdão Ficou uma graça Tem um comentário Onde é que vê? Não lembro Há seis anos Há seis anos, gente Olha, e eu não tinha Rhinoplastia Eu não tinha Lente no dente Nossa, eu já tava Com o leite no dente aí Tava, ó Brilhando Brilhante Até agora Nossa, eu não tinha silicone Meu peito era maior Olha, ela tipo assim Cagou pro vídeo Ela, nossa Eu não tinha leite no dente Nossa, eu não tinha silicone Meu peito era maior Gente, mas olha isso Olha essas tendências, véi Gente, eu vejo Quando eu vejo vídeo assim Eu vejo muito minha irmã, sabia? Eu devia ter um pouquinho mais Que minha irmã, só Olha a Mari no meio ali Nossa, a Mariana loira Aí, ó Climão com perguntas Ah, esse vídeo aqui, ó O Instabook Shampoo seco Eu tava sem as lentes Ai, eu tô aqui, ó Tá, tá Tô aí Tem que ser esse Nossa, olha a Flavinha Gente, era na casa da Apresentadora Na casa da Raíssa? Não Era na casa da Raíssa Era? Era Passa aí pra eu entrar Nossa, eu acho que eu não tinha lente no dente também A Bruna com aquelas lentes de cola Olha, olha, gente Aí eu Esse batom roxo E eu ensinando a passar talco Nossa, era moda, amiga? Amiga, batom roxo Era muito moda Batom roxo, era muito moda Ah Ah Gente, eu ensinando a passar talco no cabelo Cabelo oleoso Gente, o que que é diferente? Amiga, por que você tá diferente? Eu também tô vendo O que que é a minha sobrancelha e o dente? O dente e a sobrancelha, eu acho Volta lá, pausa o anel E eu acho que eu não passava blush Ó, eu tava muito branca também Não tava com contorno Tipo, não tava contornada E você tava mais loira, talvez Loira, tipo, mais branca, assim Gente, e o lápis aqui dentro Sim, isso muda muito O lápis dentro do olho Falaram que vai voltar essa moda Mentira Juro Ai, já vamos começar, então Já vamos Ó, tô avisando Lancei até também Ó, mas aí a gente tava na moda Era o batom roxo da Boo Era E eu passando talco no cabelo Gente, será que vai focar os nossos lentes? Meu Deus, que isso? Que isso, gente Ai, que susto Vamos passar? Ah, que susto Gente, volta pro pote delas aqui, por favor Tira, tira, tira Eita Bomba Queima Ok, ok Ai, como que aquele ditado Queima, que engaralho Que falava isso? Não, não, não Não sei, porque eu tô nervosa Suou Agora sua, sua vaca Agora Bora Diga, tira, tira Tira, tira